E para falar sobre essa novela, né, Lindenberg, do Viaduto, eu recebo ele, Carlos Lindenberg, nosso comentarista político. Conta uma coisa pra gente, essa prorrogação significa o quê? Monique, boa noite. Significa que não quer apurar nada. Essa comissão não tem poder algum. Você vê que convocou, convidou, não pode nem convocar. Convida as pessoas, o delegado não foi, simplesmente. Pra apresentar um inquérito, né, que a gente havia até comentado aqui, que você entregue, né, com investigação. Não vão fazer isso. É 90 dias aí pra não fazer nada. A Câmara poderia estar lá, uma CPI, mas o prefeito não quer a CPI. Portanto, a Câmara fica com essa coisa de pedir prorrogação. É pra não resolver nada, não vai indiciar ninguém, não tem poderes pra isso. Uma CPI, sim, mas o prefeito não quer e a Câmara fica refém do prefeito. Enquanto isso, não há punição, não é, ninguém é culpado, ninguém é punido, fica por isso mesmo, como se a tragédia não tivesse existido, né? Não se apura a responsabilidade, principalmente isso. A punição é depois, mas tudo bem, vão apurar a responsabilidade. Mas não vai ser assim que vai apurar a responsabilidade. Pra isso, já tem a polícia. A polícia apura a responsabilidade. Ou faz uma CPI ou não faz nada, porque isso aí é pra enrolar. Mais nada. É muito triste isso pras famílias, né? Agora, um outro assunto que a gente comentou aqui essa semana, foi bem polêmica, né, do Palácio da Liberdade. O que que você revelou aqui que virou tema lá na Assembleia hoje? É a questão dos cupins, né? Os cupins estão destruindo a madeira no Palácio da Liberdade e o Palácio foi fechado em janeiro pra um tratamento lá da madeira do Palácio. Só que o governo não quer admitir que é cupim que tá fazendo isso. É o quê? Portanto, fala que a reforma tem que fazer, mas não é. É cupim mesmo. Ocorre que o deputado Lafayette Andrada, hoje, entrou com um pedido pra que haja audiência pública, convocando o secretário da Cultura, o presidente do IEFA e o curador do Palácio pra explicar o que que está acontecendo no Palácio da Liberdade. Muito obrigada, Linemberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Boa noite.